Gente, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a espirra que o Lula vai fazer porque ele é muito bom nos salgados, ele é maravilhoso, faz tudo de bom e eu vou hoje mostrar pra vocês aqui o salgado, ele vai deixar aqui o segredo pra gente, né Lula? Vamos lá então, começa a fazer agora? Já botou a toquinha na cabeça, então vamos embora! Pra carne não ficar muito cheia de água, ele colocou aqui em uma peneirinha, não é isso Lula? Uma peneirinha pra escorrer água, então ele temperou essa carne com salsa Limão e pronto, e sal? Pimenta Sal e pimenta, temperou e deixou escorrer a água, tá bom? A pimenta branca tá até lá embaixo, é muito importante fazer isso daí Todo o resíduo do molho, é importante isso daqui Esse passo é importante, né? Mas eu não, na hora que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu não vou ficar com aquelas bolinhas dentro, entendeu? Então, ele escorreu bem, tá gente? Deixou ela ficar bem... Aqui tá o sumo, foi tirado Pra poder ficar bem sequinho É importante esse passo Bem seco, olha Agora a gente vai pra massa, tá? Primeiro faz isso aqui, deixa você parar Continua aí no nosso canal, é IRTV O universo feminino Isso, tá bom? Quanto tem aqui de farinha de trigo? Meio quilo Meio quilo de farinha de trigo Aí você tem... 10 gramas de fermento cedo Olha só, o segredo é esse aqui, ó É você misturar o fermento primeiro Mexeu, né? Agora vem Outro segredo Leite em pó Ah, tá 30 gramas de leite em pó É, 30 gramas de leite em pó É um segredo, tá gente? Segredo da... Da Dora Da Dora e do Lula Não bota três colheres Não bota três Peraí, duas colheres de sopa de açúcar A sopa não Duas colheres de café de açúcar É, o sal é por último, tá? Porque o sal ele estraga o fermento Se você não bota ele por último Tá bom Isso aí é coisa que eu tô falando Mas você só vai aprender Não, mas é verdade 50 gramas 50 gramas de manteiga Pra meio quilo de farinha de trigo, tá? 50 gramas de margarina Margarina No caso foi a metade dessa aqui de 100 gramas É Cortar em pedacinhos pequenos É, se quiser Ou então mistura tudo de uma É, e um ovo, tá? Agora, o segredo da minha massa Mais um segredo É água gelada Água gelada, quanto? Gente, 240 ml de água gelada, tá? É outro segredo pra massa dar bem certo É esse daí Tem que sentir Tem que ficar meio amada É, não é pra ficar seca não Tem que ficar úmida É, gente É importante que a massa tem que ficar bem úmida, tá? Não importa Vocês vão ter trabalho aí de... Porra, Vinícius Vocês vão ter trabalho de sovar Mas não pode ficar seca Porque senão... O azeite, né? Que é xinque Coloca aqui um pouquinho de óleo Pra untar aqui o mármore Que vocês vão abrir essa massa aqui, tá? Essa parte aqui do... Que tem que abrir a massa E trabalhar ela e sovar bem, não é isso? Aí tem que passar um pouquinho de óleo aí Nas mãos também? Sempre óleo Agora é o momento de sovar essa massa, tá? Aqui foi untado o mármore 10 minutos, conta aí, por favor 10 minutinhos sovando essa massa O relógio tá ali Vai começar, né? Contar o relógio Tá contando já Olha, gente Se for necessário, tá? Pera aí Pira Untar as mãos pra poder não grudar muito Ela tem que ficar úmida Pra não ficar uma massa pesada, não é isso? Deu errar a letra Enquanto isso a massa não para de ser sovada, hein, gente? É uma distraçãozinha básica Mas ó, não esquecendo que o nosso relógio tá ali pra poder avisar, né? Olha, olha Olha como a massa já tá bem mais macia, né? Olha só Seis minutinhos sovando É importantíssimo esse passo, tá? Pra que ela fique uma massa bem macia E bem gostosa, tá legal? Aí em primeira mão aqui pra vocês, tá, gente? Olha Não deixem de curtir E compartilhar essa receita do Lula Bom, gente Se não tiver outro jeito Se for necessário Botem só um pouquinho, tá? De farinha de trigo Não é verdade? Ele tá mostrando a marca da farinha A marca, não A gente não tá ganhando nada Ah, tá tampando, né? Não tá ganhando nada com isso Só tem que tampar mesmo Agora é a hora da massa apanhar Gente, agora a massa tem que apanhar mesmo, tá? Bom, o relógio falou que chegou já o momento, né? Daqui a pouco tu vai experimentar, tá bom? A esfirra aí do Lula, hein, boi dedé? Tá bom Faz direito, Lula A gente pega outro soma aí Bom, gente Aqui a massa Agora ele vai começar a modelar, né, Lula? É, a modelar Aqui nós temos a carne Quem sabe faz ao vivo Olha Nós temos aqui O formato, tá? Que é pra fazer pequenininho Que é pra festa, tá? Se fizer maior É só virar o lado E fazer o lado grande, né? Isso? Isso, é Que tem os dois lados pra Pra trabalhar Pra fazer o formatinho aqui Das esfirras E essa carne é crua, gente É igual quando faz quibe, né? Isso? O quibe Você coloca A carne crua Não vai no fogo Só quando for pro forno Que ela já vai Sair já cozida Mas ela não é Feita antes no fogo, não, tá? Bom, gente Olha, ele colocou ali Um pouquinho de carne no meio, tá? Porque são esfirras Pequenininhas Que é pra festa Então Ele vai começar a modelar aqui Vamos ver se a gente consegue Ver direitinho Como você faz Você fecha até a metade, né, Lula? Depois Vira, né? Passando um pouquinho De farinha, né? Passando Na ponta do dedo Tá Pra não agarrar muito Aí ele passou um pouquinho De farinha no dedo E aí vai fechando Olha, é facinho Só ter jeito Que ela vai ficar Tipo um triângulo, né? É Pronto Tá vendo? Pequenininha pra festa Aí no caso Se fizer maior É Caso fazer maior O modo de fazer é o mesmo É só mudar o tamanho É Certo Gente, ele tá usando aqui Pra untar a forma É o que mesmo? É esse spray aí? Não estamos fazendo propaganda não, tá? Mas é pra mostrar a praticidade É muito prático Então ele vai mostrar Geralmente nós usamos óleo Ou manteiga, né? É Que é tradicional Já de família antiga Mas como tá moderno hoje em dia O mundo Então estamos Conseguindo muitas coisas pra gente Né? Pra ser mais rápido Pra ter Um atrasamento no nosso trabalho Então nós sacudimos Aqui O produto, ó Perfeito Até eu vou começar a usar Porque eu não conhecia Um pouquinho de farinha de trigo Tem um nome Que você pode falar É um spray, né? Pronto, tá vendo? Não precisa sujar as mãos Não precisa melecar, né? Pra poder Pra ela crescer melhor Ela vai Isso aqui é só pra vocês entenderem Essa daqui é minúscula A gente vai fazer Vamos fazer também umas maiores Aí tem que ficar crescendo, né Lula? No vapor, não é isso? Colocar o que? Uma água quente, né? Uma água quente Põe em cima Isso Pra poder ela ficar Ela chegar no crescimento Bom Mais um segredo aí pra vocês, tá gente? Que eu não sabia Bom, agora passaram-se Trinta minutos, Lula? Trinta minutos Trinta minutos Com a água quente Pra poder criar um vapor Que assim ele cresce Bastante, tá? É, no forno fechado Pra poder criar um vapor Que assim ele cresce Fica bem macio Agora nós vamos passar aqui Pincelar a gema de ovos, tá? É, por cima De cada um De cada uma espirra aqui Tá legal, gente? Ó A geminha de ovo tá aqui Põe um pouquinho de azeite Se for Ah, é um pouquinho de azeite também pra Isso aí é tudo dica do Lula, tá? Bom, gente Passado agora A gema tá por cima das espirras Nós vamos colocar o forno Pra pré-aquecer Quantos graus? Olha Pra ele crescer Você vai dar um forno A pessoa que tem 50 a crescer Ah, então tem que ser o forno bem quente Forno bem quente, tá? Depois que ele tiver uns 10 minutos Aí você coloca Tá Depois de 10 minutos no forno bem quente A 250 ou 300 graus Você vai colocar A espirra, tá? 10 minutinhos ele tem que ficar Aquecer Olha, gente Acabou de sair do forno aqui As espirras, tá? Agora vai ser o momento De experimentar, né? Quem será que Experimenta? Bom Quem? Bom, Lula Olha Nós já finalizamos aqui A nossa espirra Tá com uma cara maravilhosa Mas olha quem chegou Pra experimentar Ela veio correndo Pra poder experimentar, né? A nossa vaca mumu É Experimentar as espirras Pode ir lá, minha filha Cai dentro Prova, meu cabelo É O que faz o trabalho Suja o mundo Você tá aqui me segurando Dá aí pra vaca mumu Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da brincadeira Foi uma diversão, entendeu? Espero que vocês tenham curtido Deixa o like de vocês Não esqueça de compartilhar E também de se inscrever no canal, né? Sim, se inscreva no canal Que ele vai voltar Pra dar outras receitas Tá? Eu quis dizer a vocês Porque ela Está no Brasil Com a família Então fizemos uma brincadeira Pra poder Se divertir todos Mas quem quiser apostar no link Nós aceitamos a brincadeira Pode apostar É isso aí, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É isso aí, Lula Quer falar alguma coisa? Eu quero falar Ah, pra senhora Faça em casa O que você deve encontrar na rua Isso mesmo Porque tem de casa É melhor Não dizer que na rua É ruim Mas em casa Mais sabor Mais carinho Mais amor Isso Ó, o like, gente Compartilha Se inscreva Né? Tudo isso Isso Beijo